Bem-vindo mais uma vez ao Estilo e Saúde. André, tá ficando freguês, hein? Pois é, é um prazer estar novamente. Pode vir aqui sempre. Eu tenho certeza que já tá todo mundo escrevendo pra saber das nossas receitas e dicas aqui. E por falar em fibras, falamos ali da importância das fibras na reportagem, tem umas frutas desidratadas aqui, hein, André? Tem. E fruta, a gente sabe, tem muita fibra, né? Tem, tem. É muito importante. Aliás, tudo que as pessoas podem transformar, né? Todas as frutas, elas podem ser desidratadas. Todas? Todas, todas. Essa aqui é a manga. Ó, posso pegar aqui pra você? Claro, vamos mostrar. Depois eu quero que você experimenta. Ah, eu experimento todas. Essa aqui é a manga. Já vou experimentando. Posso experimentar. É deliciosa. Você que desidratou, André? Foi. Você põe no sol. Deixa eu ver se você é bom. Ó, como é que você faz? Você pega e corta a manga em fatias, né? Você vê, nós temos épocas que a manga tá super barata e tem muita. Então, o que você pode fazer? Desidratar, guardar num pote. Na época que não tiver, você tem. Você oferecer pras crianças. É muito nutritivo a manga. E desidratada dura quanto tempo, André? Até seis meses. Seis meses? É. Nossa. Aqui nós temos o abacaxi desidratado também. Vou provar também. Você sabe que não pode me oferecer nada, né, André? Ainda mais grávida. Pois é, que maravilha, né? Isso aqui só faz bem, né? É. O abacaxi é a mesma coisa, o mesmo processo? O mesmo processo. A goiaba, isso aqui é a goiaba, ó. Você pode fazer o mesmo processo, tá? Maçã, você pode fazer o mesmo processo, desidratar, entendeu? Para oferecer, principalmente aquelas pessoas que querem ficar beliscando o dia todo, tá? Não é uma boa alternativa a isso? Isso é um bom belisco, né? É, além de ser nutritivo, você pode aproveitar melhor as frutas, não deixar estragar, usar as frutas da época, né? Para as crianças, isso, para colocar nos lanches das crianças. É super nutritivo e muito rico em fibra. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente que, por exemplo, come a maçã sem casca. Isso é bom? A maçã sem casca, ela prende o intestino. A fibra está na casca. Se você lava ela bem e come com a casca, ela solta o intestino. Olha a diferença. Aliás, a medicina japonesa e chinesa, para eles, a coisa mais importante é ter um bom funcionamento intestinal, tá? Porque através de um bom funcionamento intestinal, se previne várias doenças. E é verdade isso. Então, na verdade, ela é muito mais completa se ela for consumida com a casca, né? Com a casca, sempre. Bem lavada, né? Todas as frutas que você puder consumir com a casca, deve consumir com a casca. E para não desperdiçar, então, está na época de manga. Comprou aquele tanto de manga ou está com manga no quintal? Desidrata e guarda por seis meses. Por seis meses, ou senão você pode cortar também as mangas, congelar, fazer um suco, fazer um doce. Um doce de manga fica maravilhoso. Geléia de manga é delicioso. Tem uma outra fruta que muita gente adora e não sabe usar direito porque ela perde rápido, que é a jaca. O que é que dá para fazer com a jaca? Nossa, a jaca é um alimento extraordinário. Você sabia que a jaca verde granada, você pode cozinhar ela, tá? Cozinha com casca e tudo. Põe numa panela grande, porque ela é enorme, né? Cozinha com a casca e tudo. Quando você cozinha ela, você tira a semente e ela vira uma massa. Aquela massa você pode fazer salgadinhos. O que você faz com a batata, você pode fazer com a jaca, fica uma massa muito mais leve. Até em noque você pode fazer. Você retira a semente e aí precisa bater? Não. Você ferveu, colocou a mão de novo. Ferveu, cozinhar. Você vai amassar. Amassar? Amassar, tá? É, tá? Aquela da jaca verde, tá? Agora a jaca madura, você pode fazer mingau, pode fazer doce, pode fazer geleia. É um alimento super nutritivo. A semente da jaca, você pode pôr ela para secar, pode comer, que ela lembra uma castanha. Também você pode transformar ela em farinha, fazer pães e também você pode fazer pomada para queimadura. Nossa, aproveita tudo. Aproveita tudo. Como é que se faz a pomada, que eu tenho certeza que vão escrever para a gente perguntando. Você pega mais ou menos 15 sementes de jaca, põe para secar. Aí, quando ela está seca, vai ficar um pó dentro. Abre ela, amassa e mistura com vaselina, para 100 gramas de vaselina. Mistura, põe em um pote e usa para queimadura. É excelente. Você acha que acabou aí? Não. A jaca, ela tem, no meio da jaca, ela tem aquela parte que você come, os favos, né? Que tem aquele tipo, uma carne. Aquilo pode transformar em carne. Carne mesmo? Em carne mesmo. E ela substitui a carne. Você pode fazer como se estivesse fazendo carne. Por exemplo, um estrogonofe. Um refogado. Um refogado. Com verduras, com tudo. Pica, cozinha como se fosse carne. Como se fosse carne. Tempera com salzinho. Com salzinho, com todo tempero. É maravilhoso. Quer dizer, é uma fruta super nutritiva. Tem todos os minerais. Tudo que é cálcio, ferro, mingau. É excelente para a criança desnutrida também. O mingau de jaca. Daqui a pouco eu quero mais dicas então. André, o Estilo e Saúde faz um breve intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Voltamos com mais Estilo e Saúde. Hoje eu recebo o fitoterapeuta e naturopata André Rezende, autor do livro O Almanac do Brasileirinho. Vou mostrar de novo. Já falei aqui no programa de ontem que eu li rapidinho, né André? É verdade. E aqui tem dicas. Resume para as pessoas o que é o livro, André. Qual que é a sua ideia? A ideia do livro é combater a fome e a desnutrição, porque isso é possível, tá? Tem muitas crianças morrendo por desnutrição. Isso é uma vergonha, entendeu? Num país tão rico que falta só o quê? Informação. Então o livro tem essas informações. Tem muitas dicas de aproveitamento de coisas que a gente joga no lixo, né? De folhas, de talos, de cascas. Todos os talos que você joga fora, entendeu? Da couve, do agrião, todos aqueles talos que você vai na feira, você corta, joga fora. Você podia cortar, congelar. Você ia fazer um arroz, mistura no arroz, você transforma esse arroz num arroz nutritivo. Aliás, as feiras... E está usando menos arroz, né? E as feiras são um lugar perfeito para isso, né? A gente desperdiça. Acho que tudo que a gente compra na feira, a gente deve desperdiçar a metade, né? A metade, quase. Em pessoas, é. Porque... Na minha casa, não. Eu não aceito isso. Você usa tudo, né? Tudo, tudo. Legal. Todos os talos, tudo. Eu estou vendo aqui, André, que tem vários tipos de farinha, por exemplo, né? Para que servem essas farinhas? Pois é, as farinhas, elas são super nutritivas. Tudo você pode transformar em farinha. Até o cará, entendeu? Que é um alimento extraordinário. Você já tomou, já usou alguma... Você é mineira. Sou mineira de Belo Horizonte. A Belo Horizonte é a capital. Então, não é o pessoal do interior que usa mais isso. Mingau de cará com leite... Nunca tomei. Fica maravilhoso. Fica um creme fantástico, super nutritivo. Então, até o cará, se você quiser, você pode desidratar ele e transformar em farinha. Todas as raízes se transformam em farinha. E como é que você desidrata, por exemplo? Você corta, descasca, qualquer raiz, entendeu? Você corta em rodelas finas, coloca no sol para secar numa peneira ou no forno pré-aquecido, bate no liquidificador, vira uma farinha. Igual, aqui eu tenho várias farinhas, tá? É, tô vendo. Ó, cenoura. Igual, no Nordeste, você sabe que tem muitas crianças com problemas de visão e de pele por falta de vitamina A, né? Então, a cenoura, ela pode ser transformada também em farinha, para enriquecer os alimentos, mingau e tudo mais. Mesmo processo que a gente explicou agora do cará. Mesmo processo. Até a berinjela mesmo, ó. Berinjela em pó, gente. Em pó, farinha. Muita gente nunca viu isso, né? É, você pode cortar ela e pôr para secar e transformar. Porque tem muita proteína a berinjela. Ela ajuda realmente também a baixar o colesterol. E aí, onde é que você utiliza essas farinhas, André? Ó, você vê, uma criança com desnutrição, tá? O que você pode fazer? Se você pega, aqui eu tenho aqui, ó, fubá. Que é o milho, que é um alimento super barato, fubá. Sabe quanto custa um quilo de milho? Quanto? Custa 30 centavos o quilo de milho, tá? Então, um quilo de fubá moído, fica 30 centavos. É um alimento rico em ferro, cálcio, tem tudo. Então, se você mistura para uma criança desnutrida ou um adulto desnutrido, tomar dois pratos de mingau por dia, que vai fubá. Farinha de arroz. Você bate no liquidificador e transforma o arroz também em farinha, tá? Extrato de soja. Que a soja é desidratada. Você põe, você bate ela e depois põe ela para secar. Leite em pó. Açúcar. E a farinha da beterraba, que está aqui, ó. Vamos complicar. E a farinha da beterraba. Uma colher de sopa de cada alimento desse aqui, tá? Num litro de água. Você dissolve na água fria e põe para cozinhar, faz um mingau. Fica um mingau delicioso, nutritivo. Tudo que a pessoa precisa de vitaminas, cálcio, ferro, tem aqui. E ela consegue, quer dizer, uma mãe, um pai, consegue fazer tudo isso em casa. Todas essas farinhas. Não precisa comprar nada com o cará, o milho, enfim. Prepara tudo em casa e põe o mingau. Era transformar as comunidades carentes, ensinar isso. Se a pessoa, todo mundo das comunidades carentes, em vez de você distribuir cesta básica, se ensinar eles a fazer o seu próprio alimento, você acaba com a miséria. Nas hortas comunitárias, por exemplo, que é o que você sugere no livro, né? Nas hortas comunitárias, que são muito ricas, hein? Ensinar as pessoas, as pessoas de baixa renda, às vezes não têm nem o hábito de comer frutas e verduras. Entendeu? Isso é fundamental para a nossa saúde. Então, tudo isso pode mudar. Todas as cascas, não joga fora. O abacaxi mesmo. Você descasca o abacaxi, ou faz um suco, ou come o abacaxi. A casca do abacaxi, você pode ferver a casca do abacaxi. É rico em vitamina C e bromélia, que é ótimo para o pulmão. Faz um tipo de chá, depois você deixa esfriar, põe na geladeira, dá um suco maravilhoso. Tudo se aproveita. O que falta? Informação. E isso você encontra no Almanac do Brasileirinho, como combater a fome e a desnutrição. Eu estou atrás de parceria. Pois é, você quer parceria para quê, André? Conta para a gente. A minha ideia é distribuir esse livro em todas as comunidades carentes. As pessoas de algumas empresas que queiram, a gente pode colocar até o nome da empresa no livro, para distribuir nas comunidades carentes, porque nós podemos mudar a vida das comunidades carentes. E aqui também tem dicas de medicina caseira, de higiene, de amamentação. Amamentação, como combater pragas caseiras, como preservar a natureza. Tudo de uma forma muito barata. Muito barata. Esse foi o foco do livro, né? Quer dizer, aproveitar o que a gente joga fora, o que a gente desperdiça e tudo de uma forma muito simples, né? Que dá para fazer em casa. Eu acredito que com boa vontade nós podemos acabar com a desnutrição no país, que é muito maior do que a gente possa imaginar. Essa é uma grande ambição, mas estamos com você na luta, tá, André? Bom, eu agradeço muito. Estamos juntos. Daqui a pouco a gente vai dar mais dicas, então, porque eu sei que tem umas ervas caseiras aqui, que as pessoas também adoram saber. É para tosse, para gripe, para cólica. Isso. Daqui a pouquinho, combinado? Combinado. Vamos para outro rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Fique com a gente. Voltamos com mais Estilo e Saúde, hoje com o fitoterapeuta e naturopata André Rezende, autor do livro, O Almanac do Brasileirinho. Eu já te falei que você faz sucesso aqui no Estilo e Saúde, as pessoas escrevem, já me pediram, ó, dicas de xarope para tosse e gripe. Tem algum? Tem. Vamos lá? Quer dizer, na medicina, dentro do projeto do Almanac, ensina também a medicina caseira, tá? Eu trouxe um xarope pronto aqui, ó, porque as pessoas vão na farmácia, qualquer xarope hoje na farmácia custa quase 20 reais ou um pouco mais, tá? Você pode fazer em casa, não custa nada, não tem contraindicação nenhuma. Custo quase zero. O que você vai fazer? Você pega o poejo, isso aqui é do meu quintal, ó, um punhado de poejo, um punhado de menta, folhas de menta, um punhado de eucalipto, folhas de eucalipto, tá aqui, ó, folhas de eucalipto, tá? E você pega meio litro de água, meio litro de açúcar cristal, põe para ferver. Põe um punhado grande de cada erva. Deixa ferver primeiro a base do xarope, todo xarope é feito assim, ferve 20 minutos a água com açúcar, depois põe as ervas, deixa ferver mais 15 minutos, deixa esfriar, desliga o fogo, deixa esfriar. Coa, pode colocar um pouquinho de conhaque para conservar e adulto toma uma colher de sopa quatro a cinco vezes ao dia. É excelente para tosse, para catarro, para gripe e não tem nenhuma contraindicação. Muita gente vai na farmácia, compra os xaropes e tem xaropes que tem efedrina. A pessoa pode ter até uma parada cardíaca. Olha o perigo. Entendeu? Agora, é sempre importante a gente falar da procedência das ervas, né? Se não for no quintal, como é o seu caso, que eu sei que você tem muita erva em casa mesmo, como é que a gente deve comprar isso, André? Olha, não compra erva de rua, nem pensar, com poluição, com sujeira, compra ervas em lojas de produtos naturais que tenha farmacêutico responsável. Essa é a dica principal, combinado. Pediram também uma receita para cólica. Cólica. Que as mulheres sofrem com a tal da cólica todo mês, André. Pois é, e é muito fácil, até o chazinho pronto aqui, tá? E geralmente tem que ter na cozinha, esse aqui, ó. Louro, um punhado de louro, um punhado de anis e noz moscada ralada, uma frutinha noz moscada ralada. Tudo isso põe para ferver num litro de água, deixa ferver durante três minutos, depois vai deixar esfriar e vai tomar morno uma xicrinha de chá até de duas em duas horas. É ótimo para cólica. Qualquer tipo de cólica. E chá, relembrando, eu sei que você já me falou aqui no programa, chá tem que fazer e tomar no mesmo dia, né? Isso. 24 horas, né? É verdade. Nunca guarda o chá para o dia seguinte, não usa vasilha de alumínio para fazer o chá, porque senão oxida, tá? Qualquer chá que você vai fazer, você pode ferver a água na vasilha de alumínio, mas ao preparar o chá, se você não tiver outra vasilha, não prepara na vasilha de alumínio. Combinado. André, vamos dar o telefone para quem quiser saber mais sobre o livro, ou patrocinar, te ajudar nessa campanha aí contra a desnutrição, fala para mim o telefone. Olha, é 011-3284-8382 ou 011-2975-2682. Eu convido todo mundo para abraçar essa ideia. Combinado. E eu te convido para voltar sempre, tá bom André? Sempre estou aqui. Porque é sempre sucesso, as pessoas adoram, fazem em casa, depois nos escrevem. Muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima, André. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Não esqueça, se você tiver críticas, elogios...